Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu tô aqui pra explicar tim-tim por tim-tim e agora tu vai entender que ronha é essa. O Inter com a Turner, a Turner, mas que Turner? Não era esporte interativo e tal, tudo isso? Tu vai entender tudo agora. Tudo tu vai entender agora porque afinal de contas tu quer saber onde é que tu vai ver os Jogos Internacional na TV, né? E tu precisa saber disso. E precisa saber que tipo de prejuízo o Inter vai ter nisso também. Então pera lá que nós vamos te explicar tudo aqui. Inscrito no canal? Todo mundo inscrito no canal? Joinha? Todo mundo dando joinha? Dá agora, não deixa pro final do vídeo senão tu vai esquecer, tá bom? Muito importante pro nosso canal. Vamos lá então, buscando em ordem cronológica. Em 2016, 2016, fatídico ano de 2016, o então presidente do Internacional Vitório Pífero assinou com o esporte interativo. Imaginava o ex-presidente do Inter estar meio que liderando o movimento de rebelião à Rede Globo de televisão porque acreditava que a Globo tinha que pagar mais do que estava pagando. E aí o Inter puxou uma fila junto com o Santos, com o Palmeiras, que é quem recebeu mais naquele acordo daquele momento, com o Bahia, com o Fortaleza, com o Curitiba, com o Paraná, com o Ceará. E assinaram todos com o esporte interativo. Qual era o contrato? Em 2016, o Inter assinou para transmissões a partir de 2019 em canais fechados com o esporte interativo. Canal aberto continuava sendo com a Globo. Em canal fechado, em 2016, o Inter assinou a partir de 2019, para 2019 e 2020, primeiro momento do contrato, com renovação automática para 2021, 2022, 2023 e 2024. O Internacional recebeu luvas, em torno de 14, 15 milhões de luvas naquele momento, e era esperar para chegar a hora da transmissão. A Globo viu, a Globo viu esse movimento acontecendo e ficou com medo que fosse todo mundo para o esporte interativo e no meio do caminho despejou um caminhão de dinheiro nos outros clubes para não fecharem em canal fechado com o esporte interativo. E aí, ficou bem claro, e isso se percebeu em seguida, que o Inter e estes clubes que fecharam com o esporte interativo tinham se precipitado. Não fizeram um bom negócio. Começava por ali. Passou 2017, 2018, ainda no canal fechado, estava lá na Sport TV e tal, chegou 2019, hora de cumprir o contrato. O que acontece em 2019? O esporte interativo fecha o canal. Fechou o canal. O contrato, tá aí, mas os direitos eram da Turner, que tinha no seu braço o esporte interativo. O conglomerado Turner tinha em seus braços o esporte interativo. A Turner não sabia direito o que fazer. E aí começou a passar os jogos do Campeonato Brasileiro do Internacional, do Palmeiras, não sei quem lá, no meio de séries da TNT. Porque ruim pra Turner, porque não chamava atenção de ninguém, ruim pros clubes, ruim pra todo mundo. Mas tinha contrato em vigência. Importante. No meio deste caminho, o Internacional conseguiu romper a renovação automática. O Inter rompeu. O Inter é só 2019, ano passado, e 2020, este ano. O Inter rompeu. O compromisso do Inter é só até o final deste ano. Pois bem. Mas tem este ano. Começa o Campeonato Brasileiro. Vai ter o Campeonato Brasileiro e vai ter 38 rodadas. Canal aberto na Globo. Canal fechado na Turner, no meio dos seriados. Pois a Turner começou a fazer alguns movimentos, porque ela não tem mais interesse nenhum em transmitir esses jogos, de quebrar esses contratos. Sabe por quê? Porque o Inter, por exemplo, o Palmeiras é quem recebe mais. O Inter recebe 25 milhões de reais por ano pra ceder os direitos. Recebeu ano passado isso. Pra ceder os direitos pro canal fechado da Turner. Neste ano, começaria a receber esse valor no momento que iniciasse o Campeonato Brasileiro e que os jogos começassem a ser transmitidos. Porém, a Turner tá fazendo os movimentos pra romper o contrato. Ela alegou uma violação de alguns clubes, de regras do contrato. E está fazendo um movimento. Já teve duas reuniões por videoconferência com a Turner. Eles querem romper o contrato. Só que eles querem romper baseado numa quebra de cláusula dos clubes. Numa violação dos clubes. Que os clubes consideram que não te fizeram em nenhum momento. E que isso, na verdade, é um pretexto da Turner pra encerrar o contrato. Ou seja, isso vai acabar sendo decidido na justiça. Dificilmente se chegará a um acordo. Pois bem, e aí? E os 25 milhões que o Inter tinha pra receber esse ano? E os 25 milhões que o Internacional colocou na sua previsão orçamentária pra este ano? Além de todo o prejuízo que não vai vender jogador, bilheto, teria tudo. Mais esse prejuízo de 25 milhões. E onde é que a torcida do Inter vai assistir os jogos do Internacional quando não passar em TV aberta e quase nunca passa em TV aberta? Como é que fica isso? Bom, se a questão for pra justiça e deve ir, deve ir, os clubes provavelmente vão conseguir uma liminar na justiça pra vender os seus jogos pra outra emissora, pra outro grupo de televisionamento. E faria isso, obviamente, com a Globo Esport TV. A grande questão dessa história é que aí seria uma negociação emergencial. E todas as negociações que tu faz na tua vida com pressa, tu não faz bom negócio, né? A Globo e a Esport TV podem muito bem estar sentados dizendo o seguinte, Ah, vocês querem assinar com a gente agora? Ok, eu pago isso. Então, tomara que os clubes que passem por esse processo todo, se for a justiça, conseguirem eliminar e tiverem que negociar com a Globo Esport TV, esses clubes que eu citei, que consigam fazer um bom negócio. O Inter não pode perder dinheiro, não há mais possibilidade de perder dinheiro. Portanto, gente, é exatamente isso que está acontecendo. Foi um mau negócio do Vitório Pífero assinar contrato com o Esporte Interativo, tá? O Internacional, neste momento, se vê à beira do rompimento do contrato com uma discussão judicial. E precisa recuperar esses 25 milhões que não vão entrar assinando com uma outra emissora. É exatamente isso que está acontecendo. Obrigado.